Olha, um assaltante foi preso e um menor foi apreendido. Isso após deles roubarem o carro de um motorista de aplicativo. Gente, o caso aconteceu na zona sul de Teresina. O repórter Miguel Mendes, o repórter fazendeiro, ele vai trazer pra gente todos os detalhes agora. Decoa comigo, balança. Nós vamos contar o drama porque viveu uma pessoa que trabalhando como Uber, motorista de aplicativo, né, nas mãos de criminosos. Esse carro que aqui está a gente vai preservar, não vai mostrar a placa até pra evitar situações e nem tão pouco o proprietário que foi a vítima do que aconteceu com ele. Os dois elementos pediram uma corrida, ele foi fazer esse atendimento e de repente se deparou com uma situação que pra ele só não foi pior graças a ação dele mesmo e depois o trabalho da polícia em conseguir prender os dois elementos e recuperar o veículo que ele ainda está pagando. Uma situação que por pouco não tem um desfecho pior. Eles pediram uma corrida do restaurante Caranguejão em frente ao Cajuína, ao Teresina Shopping. Dois rapazinhos, tudo bem trajado, bem arrumado. A gente nem imagina, nem espera isso. Quando deu ali próximo ao Albertão, eu disse que ia parar pra dar uma abastecida no carro, aí eu parei e não consegui nem abastecer. Ele já sacou de uma arma o rapaz moreno e já afetou o assalto ali mesmo, já levou o carro e graças a Deus teve pessoas de bom coração ali que me ajudou no momento certo. Conseguiram perseguir o carro e depois acionar a polícia mais ou menos aonde o carro estaria e a polícia chegou até lá e fez o cerco e conseguiu prender eles. Foi, foi isso que aconteceu. Teve pessoas que seguiram o carro e acionaram a viatura e lá a viatura fez uma perseguição pela cidade e conseguiram prender o remelhante. É uma angústia, você chora mesmo, não adianta. Você pode ser homem, pode ter a idade que for, você chora. Pensa na família, pensa em toda a situação, passa o filme rápido na cabeça. Passa, passa muito rápido. Eu fiquei desesperado porque, meu Deus, perdi o carro e você fica sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer mesmo, só pede a Deus, ajuda só. Um detalhe também, por que da prisão deles? É que esse carro quando estanca, muitas vezes para ligar ele novamente tem que apertar ou acionar um dispositivo, né? E os elementos se atrapalharam nesse momento e o carro estancou, acabou facilitando até para a polícia também prender. Os dois foram trazidos aqui para a delegacia e, claro, o cidadão agora presta o depoimento e tem o seu bem de volta. Situação de quem trabalha dignamente em nossa capital, passando por isso.